Bom, eu já estou com a Roussiane de Matos Rezende, ela é coordenadora de eventos LFCC. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, muito feliz que hoje estamos dando um pontapé ao Outubro Rosa, que é uma campanha mundial de prevenção ao câncer de mama. Não é só Outubro, mas Outubro foi eleito um mês para que se conscientizasse a mulher de fazer essa prevenção. Agora, e a decoração? Parece que foi você que fez, né? Por ser coordenadora de eventos. Sim, nós que coordenamos essa parte da decoração, mas tivemos vários parceiros, que nem os tapetes que estão aqui, foi a Pushpop que nos emprestou, a Big Estofados, que nos emprestou essa poltrona, a minha sogra, a Maria José Mazé, que colaborou fazendo todas essas flores. Tivemos muitas doações do comércio também, das cartulinas, de bexigas, de todo esse material. As luzes rosas que a Sil, junto com a Prefeitura, colaborou para a decoração desse hospital. E a Legião Feminina de Combate ao Câncer, a LFCC, nós vamos trabalhar esse mês de outubro, todas as segundas-feiras, com atividades para as pacientes. Então, toda segunda-feira nós vamos ter maquiagem, nós temos uma equipe da Mary Kay, que vai vir maquiar. O Boticário, que também está colaborando com a gente, com doação das maquiagens desses produtos. Vários salões de beleza, que vão estar vindo fazer o penteado nas pacientes. O salão da Cirlei Beduski, a Ana Cristina, que é uma voluntária. A Unipar vai estar aqui com a equipe da cosmética, fazendo massagem, fazendo cabelo, maquiagem. As meninas da companhia de dança, da dança do ventre, também teremos. Então, nós teremos inúmeras atividades, todas as segundas-feiras, aqui para os pacientes do hospital. Cedo? Cedo. Na parte da manhã, das oito ao meio-dia, uma hora. A Lucy Lemes também vem, vai montar um estúdio, depois da paciente toda maquiada e produzida. Vamos fazer uma sessão de fotos, bem lido. Então, assim, as atividades nós estamos caprichando, com muito carinho para os pacientes, para elas se sentirem bem, felizes, bonitas, com autoestima, lá em cima. Algo mais que você queira falar, por favor? Não, é só conscientizando cada vez mais as mulheres de prevenir, que prevenir é um ato de amar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto